Saindo agora do esporte, uma ONG brasileira quer formar criadores de conteúdo para falar sobre a crise climática no mundo por meio das redes sociais. E neste domingo será comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Hoje, voluntários realizaram ações de conscientização para celebrar a data. Dezenas de voluntários participaram do montirão de limpeza da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Segundo a concessionária Águas do Rio, que coordenou a ação em parceria com pesquisadores, Só neste ano, 130 toneladas de lixo já foram recolhidas da Lagoa. Os animais, em geral, confundem esse tipo de lixo, de resíduo, com comida. E não é raro a gente encontrar os animais entupidos com esse tipo de material que leva eles à obra. O grupo fez ainda plantio de árvores e soltura de caranguejos no manguezal. Também preocupada com as questões ambientais, Ellen usa as redes sociais para falar sobre sustentabilidade com seus quase 40 mil seguidores. Agora ela foi selecionada para um projeto de preparação, junto com outros cinco criadores de conteúdos, para que consigam alcances ainda maiores sobre estes assuntos na internet. É o Creators pelo Clima. Eu sou pesquisadora, então eu sou pesquisadora de inventar, pesquiso mudanças climáticas, estou pesquisando diplomacia indígena também, então eu quero acessibilizar cada vez mais esse conhecimento. O Creators pelo Clima é uma das ações da Amazônia de pé da ONG Nossas. A campanha pretende enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei que obriga o governo a destinar mais de 50 milhões de hectares de terras públicas na Amazônia para indígenas quilombolas e unidades de conservação. A iniciativa é uma forma de combater os impactos na região que teve o maior número de incêndios registrados em maio deste ano dos últimos 18 anos. A ONG está na fase de coleta de assinaturas, que deve ser impulsionada ainda mais pelos criadores de conteúdos. A nossa ideia com o Creators pelo Clima é pegar essas pessoas que já faltam no clima, porque o debate do clima fica muito restrito à bolha, que já está mobilizada por isso e já se preocupa com isso. Então a gente quer justamente levar esse debate para um público amplo mesmo.